Galera, Paulinho do Bololô, fechadão com a Motoshow Distribuidora, beleza? Aqui na Avenida Doelda e Câmara, número 309, bairro do Urbura de Baixo, beleza? Telefones estão aqui, como vocês estão identificando. Quem quiser, só corre pra Motoshow, beleza? Tudo muito em conta, tudo muito barato. Uhul! Adivinha quem é, bestado? Paulinho do Bololô. Galera, hoje o rolê aqui na Motoshow, que a gente tá fechadão aí. Então vamos conhecer essa Motoshow aí por dentro. Várias peças, várias novidades. Então vem comigo. Olha aí, galera, vamos dar esse rolê-chave aqui pelos corredores aqui da Motoshow. Temos aqui vários tipos de cabos, de vários tipos de motos, beleza? Você encontra aqui na Motoshow. Titã, Broz, XRS, as motos aí, Suzuki, vários outros tipos de motos. Aqui também temos CDI de vários tipos de motos aí. Moto que usa, que é carburada aí, que tem CDI. Vários tipos de motos. Temos aqui de estrada. Temos de YBR. Vários tipos de motos, mano. Aqui é só CDI, beleza? Aqui embaixo também tem regulador de tensão. Tem tudo. Tudo tem na Motoshow. Beleza? Aqui também temos Stator, de várias marcas. Twister, Tornado. Várias marcas que você encontra aqui na Motoshow. Olha aí, galera. Tem todos aqui, viu? Esse aqui é o corredor da parte elétrica. Temos fusível. Temos relé, todo tipo de relé. Esse aqui é o relé de pista, compatível. Tá vendo? A Magnetron. Marca muito boa aí. Quem conhece, sabe. Então é isso aí. Vamos pro próximo corredor aqui. Esse corredor aqui. Ah, esse corredor aqui eu já gostei. Já é da parte de kit de embreagem aí, ó. Disco de embreagem. Galera do Grau aí sabe que a gente usa muito, judeia muito a embreagem da moto. Várias marcas. Vários modelos aí de várias motos. Temos da marca Trilha. ZMT. Marca Duramax. Já usei dessa marca aqui. Muito boa, viu? Duramax. Quem conhece, sabe aí. Beleza? Temos aqui o kit completo também. Com platô. O kit embreagem completo. Várias marcas. Vários modelos de moto. Então não perde tempo não. Vem pra Motoshow. Temos aqui, ó. Caracol também, ó. Aqui o marcador de velocímetro. Beleza? Vamos pra cá também, ó. Temos aqui vários tipos de lâmpada. Lâmpada super branca também. De várias marcas. Várias motos aí, ó. Lâmpada Philips. Que eu até comentei aí. Lâmpada de estope. Lâmpada de seta. Tudo aqui você encontra na Motoshow. Vamos pra cá. Interruptor de luz, ó. Vários interruptores de luz aí de várias motos também. As raridades aí temos aqui também na Motoshow. De várias marcas. Então não perde tempo não. Vem pra cá pra Motoshow. Temos aqui ignição também, ó. Essa daqui é ignição de Broys. Olha aí, ó. Sem querer que eu peguei, ó. Ignição de Broys. Completando aqui, ó. A chave reserva e tudo mais. Então corre aqui pra Motoshow. Você vai encontrar. O que é isso aqui de Broys também. E aqui o nome Broys já me interessou. Vamos lá. Vamos falar. Isso aqui é o que de fiação. Isso aqui eu acho que é pra... Isso aqui é pra interruptor. Isso aqui é pra seta. Isso aqui é a fiação da seta. Beleza? Você encontra aqui também. Separado pra vender. Então vamos embora. Vamos dar esse giro aqui. Vamos pra outro corredor. Que é muita coisa aqui pra falar. Aqui já me interessou também, ó. Vários tipos de tração. Riffel, Scorpion. Inclusive eu tô usando aqui uma atração dessa Scorpion aqui que meu mando me indicou. E é muito boa. Tô gostando da atração. Beleza? Temos também da marca Riffel aí que é muito concorrida no mercado. De várias motos. Titã 150, Bros, Suzuki, Shinerai. O que você quiser tem aqui. Beleza? Vamos pra esse outro corredor aqui. Que é muita coisa. Que senão a gente vai passar o dia todinho aqui pra falar. Então vamos lá. Aqui temos o guia de corrente. Isso aqui é muito difícil de encontrar. Aqui na Motoshow você encontra. Um precinho bem legal. Então corre pra cá. Aqui também, ó. Vamos aproveitar. Falando aí, ó. A galera do Grau sabe que gasta muito. Vários tipos de patins de freio aí, ó. No precinho bem legal. Temos também da marca Colbrec. Brecar também, que é uma marca muito boa. Então corre pra cá. Que na Motoshow aqui você encontra. Beleza? Vamos mais pra frente aqui, ó. Vários filtros de ar aí, ó. Também. Galera que judeia da moto aí. Tem uns que tiram o filtrozinho pra ficar com aquela zoadinha. E tem outros também que não gostam de judeia da moto aí, ó. Que gostam aí do filtrozinho sempre limpinho. Então temos aqui na Motoshow de várias motos. Filtro de ar de XRE300. Tornado. Tem de várias motos, ó. CB500. Pô, isso aqui é uma raridade, ó. Filtro de ar de CB500 aí, ó. Aqui na Motoshow você encontra. Várias marcas, vários modelos. Beleza? Vamos embora. Vamos andar mais aqui, ó. Vamos aqui, ó. Mais aqui, ó. Pastilha de freio traseiro. Isso aí gasta feito. Quem da Grau sabe que gasta... Não é nem um mês. Na Motoshow aqui você encontra. Muito em conta. A galerinha aí que leva uma quedinha também aqui, ó. Tem a borracha da pedaleira, ó. Galera que arranha a borracha da pedaleira. Temos aqui na Motoshow também, no preço em conta. Aquela borrachinha lá, ó. Que se degasta quando você tá passando marcha lá. Tem aqui na Motoshow também, cara. Precinho em conta. Chega aqui e fala que foi Paulino Bololô quem indicou. Que além de dar as peças ser muito barato, você ainda vai ter um desconto especial aí. Procura o mando armando. Procura o mando misto aí. Beleza? Diz que fui eu quem indiquei. Que as coisinhas vão melhorar. Então vamos embora pra outro corredor aqui. Que o negócio aqui ainda falta um bocado de corredor. Olha aí, ó. Galera aqui da Grau. Das Titan 150. Sabe que isso aqui... Que a bucha da coroa se gasta pra caramba. Tem aqui na Motoshow também, ó. O estoque aí tá recheado. Vem pra cá. Vem comprar. Não tem só da... Não tem da Shinerai aqui. Temos ela assim toda presa. Temos ela dividida também. Aqui é da... Se eu não me engano, essa aqui. Se eu não me engano, não. Essa daqui é da XRE. Tem também, ó. Pra moto grande também. Tem só pra moto pequena, não. Temos aqui vários tipos de... De... Não é o nome disso aqui, meu Deus do céu. Eu acho que é rolamento. É rolamento. Acho não. É rolamento. Aqui, ó. A galera aí que tá nessa modinha de spinning aí. Gosta de fazer os spinningzinhos com rolamento. Vem aqui no Motoshow, ó. Comprar um rolamentozinho pra fazer os spinningzinhos, ó. De várias motos aí, ó. Tem até de bicicleta. Chega mais aqui. Que... Não vai perder tempo, não. Compra aí o... O rolamento pra fazer os spinningzinhos, ó. Temos aqui a rodana também, ó. De acelerador. De várias motos, ó. XLR 200. Rari... Ó, mais uma raridada. Isso aqui pra encontrar, meu irmão. Você só encontra aqui na Motoshow. E aí, galera. O retrovisor aqui, ó. Inclusive... A galera que gosta de retrovisor articulado aí. Aqui na Motoshow você encontra, viu? Não encontra só daquele tipo de bolinha, não. Que é o... Que é o básico, não. Encontra desse aqui também. Estilo Rizoma. É... Inclusive, meu amigo David está usando um retrovisor desse aqui. Retrovisor que eu achei muito bonito. Você encontra aqui na Motoshow. Então, corre pra cá. Não perde tempo, não. Você encontra não só ele. O articulado. Mas com vários outros tipos de modelo de retrovisor. Aí, galera. Temos punho também. De vários tipos de moto. Punho original. Temos os punhos tunics aqui. Estilo Rizoma também, ó. Punho de alumínio aí. Você que está procurando. Tem aqui de todo tipo na Motoshow. Tem o punho da Broz também. Galera que gosta aí de... Ter um visual. Um up na moto. Corre pra Motoshow. Vamos embora. Entrando nesse outro corredor aqui. Que é muito corredor. É muita peça. É muita variedade. Aqui na Motoshow. Senão a gente só vai acabar amanhã. Aqui, ó. Placa de partida de várias motos. Temos aqui os cubos também de várias motos. Tornado. Fazer. Todo tipo de moto você encontra aqui. Vamos embora. Desse rolê chave aqui. Que o negócio aqui está ficando bom. Chegou numa parte aqui que eu entendo que eu sei. Os raios inox aqui, ó. Essa marca é muito boa. Barça. Galera que gosta aí de ter a moto no pelo. Com irraia tudo cromadinho. Sem ferro já. Tem aqui na Motoshow. Essas motos grandes aí. Está na parte de R$85. E aí R$150 para baixo aí. Está na parte de R$75. Então corre para a Motoshow aqui. Retentores também, ó. Tem vários tipos de retentores. De bengala. Retentor de pedal de marcha. De vários tipos aí, ó. Marcas muito boas. Você encontra aqui na Motoshow. Aqui é só retentor. Então eu creio que a peça que você quiser, você vai encontrar aqui. Temos aqui, ó. Reparo de freio. Isso aqui também é muito difícil de encontrar, viu galera. Reparo de freio. Aí, ó. Quem tem freio a disco. Sabe que dá muito problema aí. Na hora da frenagem, você tem que ter um freio bom. Então o reparo você encontra aqui na Motoshow distribuidora. Temos várias outras coisas aqui, ó. Bomba de freio também. Só raridade. Você só encontra aqui na Motoshow. Então corre para cá. Carburador também, ó. Carburador de várias motos aí. Titã, ó. KS 2002. Temos também de Twister. De CBX. Uma raridade, né? Opa, aqui entrei numa área que eu gosto muito. Olha aí, ó. Galera. Pistão de vários tipos de moto. Essa daqui é boa. Veda Motos é bom. Olha lá. O metal leve. Só coisa fina. Vini. Olha para aí. Você só encontra aqui na Motoshow. Isso aqui eu gosto. Olha. Pistão rica aqui. Quem conhece sabe, viu. Que aqui é garantia total. Ah, o Dax também que é uma marca muito boa. Já usei de vários tipos. Aqui eu gosto. Kit cilindro também, ó. Metal leve. Muito bom. Você encontra aqui na Motoshow. Beleza? Essa área aqui eu gosto. Essa área eu entendo. Aqui, ó. Para você que quer dar um upzinho aí na sua moto. Entende? Aumento de cilindrada aí para vários tipos de moto. Eu até falei aí em outros vídeos aí. Dá uma acompanhada. Dá uma atenção. Quem quiser é só chegar aqui na Motoshow. Dizer que foi o Paulinho do Bololô que indicou. Ah, o Paulinho do Bololô mandou mexer na minha moto. Vai lá na Motoshow e pede um desconto especial que você vai ter aqui. Olha aí, galera. Também temos aqui vários tipos de junta aí de motor. De Falcon, Tornado, Bugman, Neo. Vários tipos de moto. Essas raridades aí que você não encontra em lugar nenhum. Você chega aqui na Motoshow que com certeza ele vai ter. Tem muita peça de moto aqui que eu nem sabia que existia mais. Para mim só comprava na internet. Mas aqui na Motoshow tem. E no precinho legal. Então, perde tempo não. Vem para a Motoshow. Vem aqui, ó. Pega seu jogo de junta de qualquer tipo de moto. Tem aqui na Motoshow. Olha lá, galera. Aqui temos vários tipos de coletor. Beleza? Aqui também tem, ó. Vários tipos de válvula. De vários tipos de motos. Temos aqui árvores de comando de vários tipos de motos também, hein. 150, Estrada, Tornado, CB300. Temos os comandos aí com os grauzinhos aí. Quem quer dar o up aí na moto, corre aqui na Motoshow. Vem aqui. Que tem vários tipos de comando. Tem também vários tipos de biela. Biela de CRF, ó. Biela de DT-180, cara. Pô, isso aqui é uma raridade. Não existe em lugar nenhum. Mas isso aqui você tem que comprar na internet. Aqui na Motoshow tem, ó. A biela do motor da DT-180, cara. Você só encontra aqui. Beleza? Não tem só isso, não. Tem vários, ó. Tem tensor, tem tudo. Guia de corrente de comando. Tem tudo. Você só encontra aqui na Motoshow. Então não perde tempo, não. Vem pra cá. Não se esquece, não. Avenida Dom Helder Câmara, número 309, bairro do Ibura de Baixo. Beleza? Motoshow distribuidora. Pode chegar aqui e procurar o mandoelista Armando. Beleza? Falar que foi o Paulinho do Bolulu quem indicou que eles vão dar um desconto show de bola pra vocês. Beleza? Chega aí, ó. Motoshow distribuidora. E aí, Bolulu? E aí, meu mano? Mandoelista, beleza? Quem chegar aqui pode procurar ele. Dizer que foi o Paulinho do Bolulu quem indicou. E além das pessoas serem muito baratas, serem muito em conta, ele vai dar um desconto massa aí pra vocês. Copiaram? É isso aí. Tamo junto. E aí? Obrigado.